Minibarragens garantem água o ano todo no semiárido piauiense. A morte de predadores de insetos contribui para o avanço da dengue. E o Piauí ganhou mais um parque de energia solar. No ar, o Piauí que produz! Um projeto do deputado estadual Dr. Vinícius fortalece o pequeno produtor com a construção de minibarragens no semiárido piauiense. É água o ano todo. Um dos objetivos do projeto é fornecer uma reserva de água para moradores do semiárido nos períodos de estiagem. A iniciativa de autoria do deputado estadual Dr. Vinícius Fortalece o pequeno produtor que vive nas regiões mais quentes do Piauí. Locais que sofrem com falta de chuva por até seis meses. A gente começou a desenvolver esse projeto em regiões com índice pluviométrico menor. Então na região do Sambito, no município de São Félix, a gente fez o primeiro volume de produções. E que a gente conseguiu, ao final disso aí, ver que a população teve a produção de leguminosas durante todo o ano, porque utilizou aquela água com bombeamento de microaspersão ou gotejamento para a produção durante o ano inteiro. Então mesmo período da seca eles estão produzindo. Tivemos o acréscimo da proteína do peixe, porque a gente também, ao final da... Assim que a minibarragem está cheia, a gente faz a distribuição de alevinos para essas minibarragens, que aí ela passa a ter também a proteína do peixe que elas podem tanto consumir quanto comercializar. E as suas criações passaram a ganhar mais peso, conseguiram não perder durante o período de estiagem. E isso representou duas coisas. Primeiro, a qualidade de alimentação na casa das famílias envolvidas. E segundo, o comércio local, porque você torna disponível vender produtos agrícolas durante o ano inteiro. Através do projeto, pequenos barreiros são recuperados, limpos e transformados em minibarragens. O que eu tenho percebido é que através dos açudes, alguns produtores utilizam para fazer pastagem, porque tendo água, tem como eles criarem uma área de irrigação para fazer pastagem para os animais. Porque o período pior aqui é o período da seca, que os animais não têm alimentação e nem todos os produtores têm condição de trazer essa alimentação de fora. E aí outros, quando não estão trabalhando com essas pastagens, trabalham com a criação de alevinos para a venda. Ou para o próprio consumo. Esse projeto foi realizado em conjunto, o município teve uma participação e o governo do estado. E agora o governo federal com a compra desses peixes que foram doados para a comunidade. Então, assim, é muito importante que os três estejam trabalhando em conjunto. O município só tem a ganhar, só tem a crescer. No município de São Félix do Piauí, por exemplo, 77 reservatórios foram construídos. É água que agora chega o ano todo para centenas de famílias, seja para o consumo humano e para o uso na agricultura familiar. O projeto ganhou uma novidade esse ano. Será ampliado para outros municípios piauienses. Nós vamos ampliar para outros municípios também do estado do Piauí, mas também para outros estados. Afinal de contas, a gente vive num ecossistema que ele tem que estar interligado. Então, a produção, nós acreditamos nesse cinturão verde de Teresina, acreditamos na produção do estado do Piauí e nós vamos efetivamente trazer essas oficinas, fortalecer as pessoas e associado a isso, dar essas oportunidades. Para onde não tiver água, implantar a partir de emendas governamentais, conseguir fazer a construção dessas mini barragens tão efetivas para a população. O extermínio de predadores do mosquito da dengue está contribuindo para o avanço da doença em todo o estado. Veja na reportagem. O Piauí já registrou mais de 10 mortes por dengue em 2024. Outros seis casos estão sob investigação. Já são quase 6 mil casos confirmados de dengue, um aumento de 90,7% em relação ao mesmo período de 2023. Um cenário preocupante com várias explicações. Clima, sujeira, água parada e a diminuição do número de predadores do mosquito da dengue são as principais causas da explosão de registros da doença. Aranhas, joaninhas, diversos pássaros como o bico de agulha e o bentivir, por exemplo. Várias espécies de lagartixas e anfíbios estão sendo eliminados pela ação do homem, o que está gerando consequências negativas para o ecossistema. Sem os predadores naturais, a população de mosquitos vai aumentar, levando a um aumento também nas doenças transmitidas pelo inseto. Esse hábito antigo de jogar sal nos animais, de maltratar pequenos animais, até dentro das nossas residências, muitas vezes sem ter a noção que aquele animal está ajudando a gente. Ele faz o controle do Aedes aegypti, faz o controle de outros mosquitos, de outros insetos que a gente não gosta, como barata, formiga, que termina transmitindo doenças também para a gente, de forma indireta. O Aedes aegypti, ele encontra aqui em Teresina, por exemplo, quase o ano inteiro condições adequadas para a reprodução dele, principalmente de clima e temperatura. E o clima e a temperatura são muito importantes para os insetos. Mas, assim, e disponibilidade de alimento também, que a gente, né, o Aedes aegypti consome nosso sangue, principalmente as fêmeas. Então, ela sempre vai ter lá temperatura, umidade e disponibilidade de alimento. Então, assim, ele tem condição ideal para crescer a população, só que a população dos predadores naturais está baixa, porque o ciclo do inseto do Aedes aegypti é de 20 dias, e o ciclo dos predadores é mais longo, é um ano, seis meses. Segundo o biólogo Aurélio Ribeiro, a ciência pode ser usada para equilibrar a balança na busca pela redução da população de insetos. No caso do Aedes aegypti, a gente usa a introdução do próprio Aedes, só que dos machos estéreis, que é uma ferramenta chamada técnica do macho estéreo, que você libera massivamente, você produz em biofábrica o Aedes aegypti, libera massivamente os machos estéreis no ambiente. Esses machos vão copular com as fêmeas que estão no ambiente, só que os ovos que elas vão pôr vão ser ovos estéreis. E essa ferramenta vai promover o rebaixamento da população do Aedes aegypti. Essa técnica já foi usada várias vezes, ela é internacionalmente conhecida, uma técnica que tem mais de 30 anos de desenvolvimento, entendeu? Poderia estar sendo usada aqui nas capitais do Nordeste, nas capitais brasileiras, para reduzir a população do Aedes aegypti. Um parque de energia solar foi inaugurado no município de Brasileira, no interior do estado do Piauí. É já já, no Piauí que produz. A Assembleia Legislativa do Piauí está do seu lado e quer você cada vez mais perto da gente. A Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão oferece cursos de capacitação profissional e pós-graduação em convênio com instituições de ensino superior do Piauí, reconhecidas pelo Ministério da Educação. Já são milhares de alunos diplomados e mais de 30 cursos oferecidos. Além de fiscalizar, propor e aprovar leis que melhoram a sua vida, a Assembleia Legislativa movimenta o Piauí. Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão. Assembleia Legislativa do Piauí. Uma parceria entre uma companhia chinesa e o governo do estado do Piauí resultou na construção de um parque de energia solar no município de Brasileira. Esse parque tem potencial para abastecer 550 mil residências por ano. Inaugurado no município de Brasileira, o Complexo Solar Marangatu, o primeiro empreendimento da Spic Brasil no Piauí e no Brasil. É um parque gigante que, somando as duas etapas, vai produzir mais de 700 megawatts de energia solar, consolidando ainda mais o protagonismo do Piauí na transição energética mundial. O parque inaugurado tem capacidade de gerar 446 megawatts, o suficiente para abastecer, em um primeiro momento, aproximadamente 550 mil residências por ano. A instalação do empreendimento superou as expectativas com a geração de mais de 2 mil empregos diretos e indiretos, sendo 80% da mão de obra local. Milhares de empregos gerados na fase da construção. Ficam agora alguns empregos na fase de manutenção e operação da usina e consolida exatamente essa nossa geração de energia renovável, que é o que está possibilitando nós atrairmos a indústria que vai usar essa energia para fabricar produtos verdes. Através do parque solar, será produzido hidrogênio verde. A ideia, a longo prazo, é atrair indústrias que trabalham com amônia, metanol, siderurgia verde e fertilizantes verdes para o Piauí. Exatamente produtos feitos com eletricidade de base renovável. Então começa-se pelo hidrogênio, mas isso vai caminhar para amônia, metanol, siderurgia verde, fertilizantes verdes. Então faz parte da nossa estratégia de industrialização do estado do Piauí. Mais ou menos o que acontece na agroindústria, você tem inicialmente a produção de grãos e depois você passa para ter frigoríficos, usina de biocombustível. Do mesmo jeito na área de economia verde, de energia verde. Você começa tendo as usinas renováveis, solar, eólica, hidrelétrica, e depois passa para a fase industrial, que é essa que eu estou falando tanto do hidrogênio. O irrigapote é uma tecnologia da Embrapa que oferece irrigação de baixo custo para a agricultura familiar. Veja! Na propriedade da agricultora Sirina Rocha, o período de estiagem não é um problema. Isso porque ela utiliza o irrigapote, um sistema que armazena água da chuva para irrigar as plantas nos períodos secos. O irrigapote me trouxe uma novidade muito boa, que eu pude plantar diversas variedades de coisas que eu não cultivava aqui na minha propriedade. Por exemplo, o amendoim, o feijãozinho, que eu plantava em outros locais, mas aqui eu não conseguia plantar o feijãozinho. E aqui, dentro dessa propriedade, eu já plantei pimentão, pimentinha, feijãozinho, a ata, que não dava também, não dá fora, ela só dá aí dentro. E diversas variedades de plantas, nunca me faltou produtos para venderem. No período chuvoso, a água é coletada pelas calhas do telhado e armazenada. E aí você coloca um sistema de cano, PVC, e vem sendo conduzido a água para os potinhos. Então, tem o cano, PVC, que liga uma borracha, que é acoplada na tampa do pote, o pote é fechado, não tem problema de dengue, chikungunya, nada. Então, é fechado e lá dentro do pote tem uma boia que controla a entrada e saída da água. Só isso. As festas juninas aqueceram as vendas na Nova Ceasa nesse mês de junho. Milho verde, coco, amendoim e macaxeira são os produtos mais procurados. Na Nova Ceasa, a movimentação é intensa neste período. Com a chegada das tradicionais festas juninas, aumenta a procura por produtos típicos desta época do ano. Entre os mais procurados estão o amendoim, a batata doce, a macaxeira, o milho e o feijão verde. Os consumidores avaliam a variedade de opções encontradas no local. E tudo para garantir a presença das deliciosas comidas típicas, que não podem faltar na mesa do nordestino. Tem muitas opções, mas eu estou achando muito caro o preço das mercadorias. Mas faz parte. Inclusive, os mercados estão mais caros. Tem que optar aqui pela Ceasa mesmo. O feijão não pode faltar, porque a comida típica é chamada baião de dois aqui no Piauí. Nosso baião de dois é tradicional. Nesse período tem o aumento, que é comum todos os anos, principalmente na questão de bolo de milho, cenoura e de goma. São os mais procurados, né? Comida típica do período e, consequentemente, aumenta o fluxo de clientes. Aqui tem esse aumento natural da venda de bolo de milho. E assim como o próprio milho também, né? Na sua época é muito procurado. Esses bolos mais típicos do período sempre tem aumento de venda. Neste momento de festividades, as vendas de produtos juninos aumentam em torno de 30%, aquecendo a economia e o comércio local. Desde essa primeira semana de junho, a gente notou que vem aumentando a demanda pelo milho verde, pela macaxeira, pela batata doce, amendoim. Então o pessoal realmente de Teresina, ele vive essa época, eles gostam de comprar isso, gostam de fazer esses arraiais, comer em família. E, inclusive, o milho verde até está um pouco em falta, mas a gente está buscando aqui do Ceasa sempre para abaixar seu cliente. De acordo com a administração da nova Ceasa, junho é considerado o terceiro melhor mês do ano em termos de venda, ficando atrás apenas do período da Semana Santa e das festividades de fim de ano. O acréscimo, ele é, diria que 100%, porque o milho verde não vem de outra época praticamente a não ser no período junino. Então, essa é a época de vender ele. Ano passado, a gente vendia milho 7, 8 unidades por 10, hoje 6 por 10. Então, reduziu a quantidade de milho e aumentou o valor. Lançado um novo plano de marketing para alavancar o turismo piauiense. É já já, aqui no Piauí que produz. A TV Assembleia tem novidades na grade de programação. Notícias direto de Brasília com a retransmissão da TV Senado. Essa parceria entre a TV Assembleia e a TV Senado proporciona a você uma visão ampla e aprofundada dos assuntos que impactam na vida dos cidadãos. Na TV Assembleia, você acompanha os debates, discussões, sessões plenárias aqui do Estado e agora também do cenário político nacional. TV Assembleia, uma TV feita para você. Lançado um novo plano de marketing turístico no Piauí para atrair turistas e, ao mesmo tempo, promover desenvolvimento econômico. Acompanhe. O plano de marketing turístico integra as ações do programa Piauí Aqui Tem Turismo e apresenta várias propostas e ações inovadoras para a promoção do Estado a partir do desenvolvimento do potencial turístico dos municípios piauienses. O objetivo é valorizar e mostrar as potencialidades e as belezas contempladas em diversos roteiros turísticos do Estado. Esse plano é fruto de um trabalho que começou ainda no passado, onde a consultora Marta Poge e a Gleice Guerra desenvolveram durante esse período de um ano toda uma pesquisa dentro de três polos turísticos, que é o polo Costa Delta, o polo Teresina e o polo Serra da Capivara e os municípios que englobam esses polos. Foi feito um levantamento do trade turístico, da demanda, da capacidade e qual direcionamento iremos tomar a partir de agora, qual estratégia o Piauí deve adotar nos próximos anos e quais as prioridades devem ser implementadas primeiro. Empresários do setor presentes na apresentação do plano avaliaram a dimensão do potencial turístico que o Piauí possui. Uma dessas belezas que encantam os turistas que visitam o Estado é o Delta do Parnaíba. O Delta do Parnaíba hoje são os olhos do nosso Estado. Ele já é hoje muito conhecido em São Paulo e agora com esse plano estratégico de turismo lançado pelo governo do Estado sei que vai ser muito mais. Estávamos esperando há muito tempo por isso. Parabéns ao nosso governador Rafael Fondeles por ter essa visão do marco, do turismo, para o nosso Estado. Tenho certeza que nós vamos chegar lá no sul, em qualquer lugar e vamos dizer você é do Piauí? Eu quero conhecer. A gente sabe que qualquer destino turístico, sem o planejamento, ser uma estrutura de planejamento, principalmente de marketing, ele não consegue andar muito longe, porque só se atrai pessoas quando você se mostra, quando você aparece. Então, o governo do Estado está de parabéns. Quando ele principalmente convida o trade a discutir, porque esse plano estratégico foi com duas profissionais de alta competência, mas também com a participação nossa do trade, isso aí significa que realmente ele está dando atenção que o trade merece. A divulgação, a publicação, todas essas informações são super importantes para que a gente possa levar isso para fora, para que a gente consiga trazer as pessoas para visitar o nosso Estado. Políticas públicas de incentivo e apoio ao setor foram pontos destacados pelo governador Rafael Fondeles durante a solenidade de apresentação do plano. Um trabalho que envolve uma série de investimentos para desenvolver a atividade e as potencialidades turísticas do Piauí. Nós não vamos fazer os investimentos para promover o turismo aqui no Estado de qualquer forma. Agora nós temos um guia para seguirmos, para a gente colocar o recurso público nas ferramentas que mais geram retorno, mais geram turistas para os polos turísticos do Estado do Piauí. Então são uma série de projetos, programas e ferramentas que a gente aos poucos vai estar executando a partir desse plano. Por isso que ele é tão importante. O foco inicial é o polo do litoral, o polo da Serra da Capivara e o polo de Teresina, porque são polos que você já tem uma rede hoteleira e já tem um acesso a esses polos mais consolidados. Mas logo na sequência, daqui a dois anos, nós vamos fazer o mesmo plano estratégico para outros polos turísticos do Estado do Piauí. Só na promoção turística, nós estamos falando em cerca de 20 milhões de reais nesses próximos dois anos. Mas o investimento no setor do turismo vai ultrapassar 300 milhões de reais nos próximos anos, quando eu contabilizar a parte de infraestrutura, a parte de qualificação, que nós já tínhamos colocado no ano passado no plano completo da nossa gestão para o setor do turismo. Inclusive, teremos em breve uma operação de crédito da agência francesa de desenvolvimento de 50 milhões de dólares específicos para o setor do turismo. Nós estamos criando, ainda esse ano, um observatório de inteligência turística para que eu obtenha dados exatos sobre a movimentação do turismo no Piauí. O que nós temos hoje são dados mais primários, dados do Parque Serra da Capivara, onde a gente teve 37 mil visitantes ano passado, uma possibilidade de crescer 30%. Dados aéreos, Terezina como um grande hub do Piauí, como um portão de entrada mais forte, até porque é onde tem mais voos. Então, há um fluxo maior de turistas em Terezina, mas turistas entrando por outras vias. No aeroporto Serra da Capivara, a gente operou em torno de 10 mil passageiros ano passado, possibilidade de crescer 30% esse ano, mas também fazer com que aquele turista que está chegando via terra passe a usar a via do aeroporto para chegar a São Raimundo Nonato. Então, assim, é um trabalho que envolve não só o posicionamento, mas também uma nova estratégia aonde a gente vai conversar com todos esses órgãos para poder fazer um grande alinhamento, para que a gente tenha uma infraestrutura pronta, que a gente tenha a questão da malha aérea reforçada, principalmente nesses polos e Terezina, que é um grande portão de entrada. Para preservar a Caatinga, que sofre com a desertificação, o Ministério do Meio Ambiente está construindo 12 unidades de conservação em todo o país. Ao todo, o governo federal vai criar ou ampliar 12 unidades de conservação da Caatinga. A ação visa aumentar, em mais de um milhão de hectares, a área protegida. Um dos locais que já preservam o bioma e que vai passar por ampliação é o Parque Nacional Serra das Confusões, no sul do Piauí. A decisão de preservar a Caatinga brasileira leva em consideração as recentes mudanças climáticas no Brasil e no mundo. Estamos vivendo uma situação bastante difícil, porque você tem um bioma que já é vulnerável em relação à questão hídrica, e com as mudanças do clima, isso vai ficando mais intenso e criando mais vulnerabilidades. Nós estamos trabalhando processos de restauração, processos de uso sustentável, de mobilização das comunidades locais, inclusive com programas específicos para o acúmulo de águas, como é o caso das cisternas. Esta doutora em botânica afirma que a Caatinga, que só existe no Brasil, possui uma diversidade menor que os demais biomas brasileiros, porém, possui fauna e flora únicas e que precisam de preservação. A Caatinga é extremamente importante, principalmente para a nossa região, porque a gente vive nela. A gente não deve considerar que um ecossistema é mais importante que o outro, porque ele tem uma maior biodiversidade. Então, toda essa fauna, essa flora, ela é importante para o equilíbrio daquele ambiente e também para o equilíbrio do planeta. Então, a gente precisa preservar a Caatinga para a gente poder ter uma maior retenção, por exemplo, de água no solo, manter a biodiversidade, que aqui a gente tem um endemismo de espécies muito grandes. Então, ampliar essas áreas para ter um maior estudo, para poder abrigar essa fauna e essa flora que ainda é pouco conhecida. Ainda temos muitas espécies na nossa região, no estado do Piauí, que a gente ainda não conhece, que não são catalogadas. Então, é mais um motivo para a gente ampliar essas áreas, aumentar o conhecimento sobre elas. Mas é importante também que não apenas crie essas unidades de conservação, mas que se dê atenção e estrutura para elas, que se dê apoio para que elas se sustentem. As unidades de preservação da Caatinga vão contribuir para reduzir um outro problema ambiental grave, o processo de desertificação. Os solos da Caatinga, eles são um pouco mais frágeis, são solos mais rasos, eles tendem a salinização. Então, há uma tendência maior de ocorrer a desertificação nessas áreas mais áridas. Então, é importante que se tenha uma camada de flora, que o extrato vegetal esteja presente para proteger esse solo, para que não ocorra a desertificação. As unidades de preservação da Caatinga deverão entrar em vigor até 2026. Veja agora imagens da Festa do Vaqueiro de Campo Maior, um dos eventos mais procurados dos festejos de Santo Antônio. O Piauí que produz esteve lá. Nenhuma cidade do Nordeste existiria se não fosse o deslocamento do vaqueiro para os interiores, os sertões. Então, são eles que trazem a fé no coração e também nas suas devoções. Então, essa festa faz essa reverência ao homem do campo, que também é uma unidade de produção. O trabalhador vaqueiro, que hoje é reconhecido por legislação, ele move a economia. Então, o festejo de Santo Antônio não existiria se não fosse o vaqueiro. Então, esse é um dia glorioso que eles dedicam a Santo Antônio, trazendo suas farturas, sua família, sua cultura e sua fé. Parei um pouco e pensei em ver de eu ter alegria tive saudade e chorei Nós gravamos o programa de hoje na Floricultura Gleides. Muito obrigado pela audiência e até domingo que vem com mais Piauí que produz. e depois. E aí E aí E aí E aí E aí E aí